Ninguém Me Faz Amor Também Me Enlouquece De Prazer Como Ninguém Jamais Ah, Meu Homem, Você É Demais Não Tinha Notado Você Se Chegando Tentei Esconder Do Seu Olhar Do Seu Amor Você Me Cercando, Eu Me Envolvendo E Hoje O Seu Estilo Eu Sei De Cor Ninguém Me Faz Amor Também E Eu Já Tentei Outro Encontrar Ninguém Me Faz Também Do Jeito Que Você Faz Você Sempre É O Melhor A Gente Só Toca A Pele Arrepia Alguma Magia Me Enfrende A Você Não Deixa Que Eu Corra Não Para De Chegar Eu Reaprendi O Que É Amor Ninguém Me Faz Amor Também Como Você É Ninguém Me Enlouquece De Prazer Como Ninguém Jamais Ah, Meu Homem Ah, Meu Homem Você É Demais Meu Homem Você É Demais Você É Demais Meu Homem E você é de boa Legenda por Sônia Ruberti